Univille, respeitando as diferenças, promovendo a inclusão social. O projeto Mãe d'Água nasceu enquanto um voluntariado e se tornou uma coisa tão grande e tão especial que a Univille abraçou e para as famílias um grande espaço de desenvolvimento para as suas crianças, para os seus familiares e também como melhora da qualidade de vida. A importância da nossa parte dentro da piscina é socializar as crianças. Para mim, como acadêmica, é muito bom. Mais do que ensinar a nadar, o projeto busca o desenvolvimento integral dos participantes. Para mim, depois que ela começou a vir aqui, ela mudou muito. Ela mal caminhava, ela mal falava, ela babava. Hoje em dia ela é uma criança normal. Ela aprendeu a nadar, ela ajuda os que não conseguem. É a coisa que ela mais gosta de ir fazer, é a natação. Gosto muito da natação. Eu não queria que ela fosse mais. Gosto muito da natação. 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 Gosto muito da natação.